Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a sua conta Google e também a como instalar o Google Classroom no iPhone. Vamos lá ver como é que é? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que abrir a minha App Store, que é a loja de aplicativos da Apple. Ao abrir a App Store, eu vou procurar por Google Sala de Aula ou Google Classroom. No meu, como eu já tinha instalado o aplicativo anteriormente e excluí, apareceu essa nuvem que o meu aplicativo está na nuvem. Mais um de vocês, se for a primeira vez, vai aparecer como esse aplicativo aqui de baixo, vai aparecer Obter. Então, eu clico e ele vai baixar esse aplicativo no meu celular. Pronto, baixou. Eu clico aqui em Abrir e a primeira vez vai ter essa tela verde escrito Primeiros Passos. Então, eu clico em Primeiros Passos e aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher a conta Google que eu quero. A minha conta institucional não está aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Clico nesse boneco com mais, adicionar outra conta e vou colocar a minha conta institucional. Coloco a conta, o e-mail e depois eu vou colocar a minha senha. Dou um próximo. Agora, automaticamente, ele vai estar logado nessa minha conta que eu quero, a conta institucional. Ele vai estar iniciando, vai perguntar se eu desejo receber as notificações e aqui vai aparecer as salas que eu sou aluno. Mas, se eu quisesse outra conta, se eu quisesse aqui dentro, se eu quisesse alternar para minha conta pessoal ou para alguma outra conta, como é que eu faço? Eu vou clicar aqui em cima nessa bola, que tem a letra S, da inicial do meu primeiro nome ou então da sua foto. E agora, eu vou escolher qual conta eu quero. Se eu quiser a minha conta pessoal, por exemplo, eu vou escolher essa daqui. Mas, assim, vai que eu também, eu errei de conta e não quero essa conta. Quero adicionar uma outra conta. Como que faz? Clico novamente na bola com a minha foto. E se eu quiser adicionar alguma outra conta, clico aqui no mais com a pessoa adicionar outra conta. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer aplicativo Google, não só com o Google Sala de Aula. Quando você quer alternar a conta, é só clicar na bola e escolhe a conta que você quer. ou então adiciona outra conta. Fácil, né?